Um ano sem ela, Marília Mendonça. Foi no dia 5 de novembro de 2021, em um acidente aéreo, que a cantora e mais quatro pessoas perderam a vida. E ainda hoje, a rainha da sofrência enche de saudade o coração de fãs pelo DF e por todo o Brasil. Vamos botar um pouquinho da saudade com a reportagem da Josiane Ricardo. Balança pra gente. 5 de novembro de 2021, em uma notícia que ninguém queria dar. A sertaneja Marília Mendonça morreu aos 26 anos num acidente aéreo no interior de Minas Gerais. O avião de pequeno porte em que a cantora estava caiu perto de uma cachoeira. A morte da cantora comoveu milhares de fãs e admiradores. E na véspera de completar um ano da morte de Marília Mendonça, nós fomos às ruas do Distrito Federal com uma pergunta. O que você estava fazendo quando soube do acidente de Marília Mendonça? Estava trabalhando, trabalhando aqui e fiquei sabendo da morte dela. Tristeza, né? Porque a gente curte a música dela, né? Quem não curte a música da Marília Mendonça. Já a Cauane, que era fã de Marília, resumiu o sentimento dela com uma música da cantora. E por falar em música, o Guilherme também mostrou a favorita dele. Marília Mendonça morreu aos 26 anos em um acidente de avião em Piedade da Caratinga, no interior de Minas Gerais. Outras quatro pessoas que estavam na aeronave também morreram. Albiciele Silveira Dias Filho, tio da artista, Henrique Ribeiro, produtor, o copiloto Tarcísio Pessoa Viana e o piloto do avião, Geraldo Martins de Medeiros Júnior, que morava aqui em Brasília. A Vitória é a filha mais velha dele e conta como tem sido todos esses dias sem o pai. Difíceis, difíceis, mas a gente tem que viver, né? Tem que seguir, seguindo com a presença dele sempre perto, com todos os ensinamentos dele, com todas as memórias boas que ele me deixou e que são predominantes. Além da dor pela perda, a Vitória também teve de lidar com o ataque das pessoas na internet. É que atribuíram a culpa do acidente ao pai dela, que pilotava o avião. Teve gente dizendo que queria que eu morresse também, gente me falando muitos absurdos. Muitas pessoas me atacando, acho que porque o meu nome ficou popular na época por causa disso, veio gente de todo jeito falar coisas horríveis para mim sobre todas as coisas que eu postava, coisas inclusive não relacionadas ao meu pai, eu vim a receber hate. Quem também teve de lidar com os ataques foi a Márcia. Ela é mãe da Vitória e ex-esposa do comandante. As pessoas vieram em cima de mim com tudo, dizendo que ele foi o responsável, que ele matou vários, mas a gente coletou e a gente mandou para a polícia. Apesar de separados há mais de uma década, a relação dos dois era como de melhores amigos. A Márcia fez até uma tatuagem em homenagem ao piloto. O Júnior era aquela pessoa que de longe você via asas, que ele vinha se aproximando, você via asas. Um cara bom, humilde, bom pai, honesto, honesto. Não era deslumbrado com todo mundo que estava próximo dele. Era, acho que era a melhor pessoa que eu conheci na minha vida. Ainda sem respostas, a família do piloto acredita que o acidente aconteceu por falta de sinalização de linhas aéreas, já que o avião teria batido em uma linha de distribuição de energia. Encomendamos uma perícia muito bem circunstanciada, que fez todo o levantamento do aeródromo, da zona de proteção, da topografia, da região. Essa perícia comprovou o que nós afirmamos há um ano atrás, entendeu? Que realmente, se essa rede não estivesse na reta final da pista de Karatim, ou se pelo menos ela tivesse sido, vamos dizer, sinalizada, o acidente não tinha ocorrido. As investigações que apuram as causas do acidente que matou Marília Mendonça ainda estão em andamento. Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, o objetivo dessas apurações não é culpar ninguém, mas sim evitar que outros acidentes como esse aconteçam. Depois do acidente, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, fez um estudo sobre o legado musical da cantora. O levantamento mostrou o ranking das músicas mais regravadas da Marília e três canções empataram em primeiro lugar, com 19 gravações cada. A música Calma... Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem, te fazer amada Amar, amar você, até você se amar e me amar O que falta em você sou eu? O que falta em você sou eu? Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua verdade E infiel Infiel Eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição Conhecida como a Rainha da Sofrência, Marília Mendonça tem 335 obras musicais E 444 gravações cadastradas no banco de dados do ECAD Em 2019, Marília trouxe algumas dessas músicas pra Brasília Na turnê Todos os Cantos O show reuniu milhares de pessoas na torre de TV Desculpa o meu tom de voz É que não estamos a sós Tô falando baixinho pra ninguém sacar minha intenção Marília também alcançou a marca de 100 milhões de visualizações com 68 clipes E foi ainda, em 2021, a artista mais assistida do YouTube Com mais de 3 bilhões de visualizações O cantor Kaique, vocalista da banda brasiliense de propósito Lembrou o legado que Marília Mendonça deixou pras novas gerações de artistas É um ano de saudade Um ano da falta dessa voz aveludada, dessa voz doce Que abraçava nossos corações, que cativava os nossos corações Que muita gente se identificava com as canções E vivia as histórias das músicas Um ano de uma mulher genial Um ano de uma mulher incrível Que fez a diferença gigantesca no meio artístico E que continua fazendo muita falta E sem dúvidas Vai continuar fazendo muita falta Agora, um ano depois da morte Marília continua sendo um fenômeno Só nessa rede social Ela acumula mais de 40 milhões de seguidores É onde ela costumava fazer os registros de shows E até da vida pessoal dela E é pela internet Que os fãs da cantora podem matar um pouco da saudade Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada, minha casinha Mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê